O projeto A Vez do Mestre apresenta como proposta básica e norteadora oferecer aos professores e profissionais de diferentes áreas formação especializada através de ensino de qualidade. A Vez do Mestre, pós-graduação, tem desde 1996 formado especialista nas áreas pedagógica, empresarial e jurídica. Esse projeto nasceu da ideia de dois educadores brilhantes, nosso Heitor, professor Cândido Mendes e a professora Fernanda Barcelos. A ideia deles persiste até hoje, educação de qualidade a baixo custo, formando profissionais de educação das diversas áreas do país. Os professores são profissionais que não recebem uma remuneração à altura da responsabilidade que nós passamos para eles, a de educar nossos filhos. O projeto, então, por isso esse nome A Vez do Mestre, resolveu oferecer ensino de qualidade a um custo baixo, democratizando o acesso ao ensino de pós-graduação, socializando o conhecimento a nível de pós-graduação e permitindo a esses profissionais que melhorassem o seu perfil e, com isso, melhorassem também o auxílio que nos dão na criação de nossos filhos. O projeto A Vez do Mestre é, inegavelmente, um caso de sucesso. Nós já temos alunos da Suíça estudando conosco, temos alunos da África estudando conosco no modelo à distância, e eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto como uma tese de doutorado na Universidade de Marseille, onde o projeto foi aplaudidíssimo, eu diria que foi realmente aplaudidíssimo, conseguimos a nota máxima. E mais, recebemos um convite para que essa experiência fosse implantada na França, centralizada pela Universidade de Marseille, mas utilizando os campos interconectados europeus. É uma proposta. Talvez, no futuro, o AVM chegue lá. Um projeto que busca democratizar a educação, idealizado e executado nas bases de uma universidade que se destaca entre as demais instituições particulares de ensino. Uma universidade antelitista, que, com estilo próprio, vem há mais de um século oferecendo educação com excelência. Universidade Cândido Mendes Fundada no Rio de Janeiro em 1902, a Cândido Mendes tinha como objetivo proporcionar aos jovens uma cultura comercial sólida, uma ideia que deu certo e que a transformou no que é hoje. A única verdadeiramente especializada na área das ciências humanas, dispondo de completas estruturas educacionais espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Os cursos de pós-graduação Lato Senso, a vez do mestre, possuem uma carga horária de 360 horas. São credenciadas pelo MEC, oferecendo um certificado válido em todo o território nacional. Esse projeto mudou a minha vida verdadeiramente. Em um determinado momento, eu estava desempregada, meio chateada da vida, e um dia eu falei assim, ah, eu vou mudar isso. E entrei no projeto, a vez do mestre, fiz a matrícula e cursei o curso de gestão de recursos humanos. Hoje, eu sou professora, entrei e ingressei verdadeiramente na carreira acadêmica, sou mestre em engenharia de produção pela COP, o FRJ. E ter sido aluna do projeto, a vez do mestre, ver a mudança, a evolução do projeto, a vez do mestre, é alguma coisa que traz muita satisfação. O projeto, a vez do mestre, oferece cursos de pós-graduação em duas modalidades, presencial e à distância. Na modalidade presencial, são oferecidas aulas com professores especializados nas respectivas áreas, que são ministradas nos campos do Rio de Janeiro, uma vez por semana, em diferentes horários. A modalidade à distância é direcionada para alunos de qualquer parte do Brasil, em duração entre 12 e 24 meses, levando em consideração a finalização do trabalho monográfico. O início do curso é flexível, e quem estabelece é o próprio aluno, que após o envio da documentação, receberá o guia do aluno, acompanhado da estrutura curricular da primeira fase referente ao curso escolhido. O AVM à distância é uma alternativa de ensino-aprendizagem que possibilita ao aluno um estudo individualizado e independente, com horário e local de estudo que se adaptam à necessidade de cada um. Por buscar a democratização da educação, o método à distância põe à disposição de seus alunos módulos instrucionais impressos em formatos de apostilas ou por mídia CD-ROM, com sistema operacional simples e dinâmico. O aluno AVM à distância tem como suporte uma equipe de tutores altamente qualificados, que o avaliam e auxiliam durante todo o seu processo de aprendizagem, até a finalização de sua monografia. Este acompanhamento é feito por meios de correspondências, via fax, internet ou por atendimentos telefônicos, todos voltados a atender o aluno sem que ele tenha que se afastar de seu trabalho ou de sua casa. Você vai estar sempre em contato com o seu núcleo. O seu núcleo, você tem um núcleo central, onde você tem uma equipe de tutoria que vai estar sempre te dando apoio. A educação à distância pode ser traduzida como teleeducação. Não tem nada a ver com televisão. Telos, distância, educação. Educação à distância. Educação que vai onde você está. Com o intuito de aproximar os mestres aos alunos, o curso de pós-graduação à VM à distância dispõe de núcleos regionais em várias localidades do país, onde acontecem encontros presenciais periódicos, com a realização de palestras e trocas de experiências acadêmicas entre alunos e professores, e onde também são aplicadas provas presenciais e a apresentação de suas monografias. Os cursos pós-graduação oferecido pela AVM estão divididos nas áreas pedagógica, empresarial e jurídica. Projeto A Vez do Mestre. Uma história de sucesso em educação continuada. E aí E aí E aí E aí